Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online, como vocês curtiram muito a nossa missão extra de ontem, vamos continuar aqui com essa missão que se chama Carga Costeira. Tô aqui com o Sam, fala aí Sam. Fala galera, beleza? Com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? E com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Então é isso aí galera, bora lá. Tiroteio aqui é intenso, mano. Bora lá então. E é o seguinte galera, enquanto vocês estiverem gostando, né? Eu vi que vocês curtiram bem a de ontem. Olha só, já começou uma chuva aqui. Tô like a boda com as minhas trancas. Vamos lá. Roube o caminhão. Puxa vida, velho. Nossa. Será que tá longe? Duro que ninguém esponou com o carro, né? O meu carro tá bem longe. Peguei esse aqui, peguei esse aqui. Aqui, 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 aqui. Nossa, olha aqui ó. Nossa. Boa, boa, boa. Perdeu, playboy. Perdeu. Isso aí, mano. Esse maluco. Falou, cara. Alguém marca lá pra mim? Alguém marca lá. É, sai reto aí. Ah, tá pertinho, velho. O bom que você já pegou um caminhãozão também já, quer dizer, um caminhonetão. Vai cortando o caminho aí, mano. Pera aí. Minha, nossa. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vai e deixa ele de cover ali pra gente meter bala nos caras. Vai, sem medo de ser feliz. Não vai até lá, não. Lá deve ter cara pra caramba ali. Aqui, aqui, aqui. Aqui tá bom, tá bom, tá bom. Não, eu já desci já. Nossa, lá embaixo tá cheio, hein, cara. Pera aí, deixa eu pegar aqui meu sniper aqui e vamos sentar bala lá, pera aí. Ó, tem uns campeões ali, cara. Toma. O carinha levou um susto ali. Toma, palhaço. Palhaço. Vamos descer, vamos descer. Tem um campeão ali de cover. Apareceu o Geo Santana, vamos lá. Tô de cover aqui, mano. Pode ir, pode ir. Nossa, tem muito aqui desse lado, caramba. Já assustei, velho. Errei, errei. Droga, errei, droga. Toma aí, arrombado. Ai, caramba. Nossa, o que é? Filha da mãe, ele veio por trás do caminhão ali. Você matou? Não, quase. Tô chegando mais perto aí. Toma, matei. Olha ali. Mata. Boa. Tem mais dois. Mala aqui. Mata, cara. Quase me matei sozinho. Vou pegar o caminhão. Cuidado que tem mais gente, hein. Cuidado. Tá vindo gente, tá vindo gente, tá vindo gente. Nossa, mano. Alguém dá cover aqui, velho. Vai indo aí, mano. Vai indo aí. Vai, 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 vai. Putz, eu tenho um C4 só. Ah, eu tenho mais C4 também. Ah, eu vou de me tranca aqui. Bora lá. Ih, eu só tenho pistola. Vai arrombado. Vai, 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 Mike. Boa. Vamos lá. Os caras fazem propósito, mano. Tô chegando atrás, hein. Caminhão chimbicão, velho. Aê, matei um. Ah, morri. Não vim que eu tô muito perto. Morrei também. Ah, só morreu. Ah, morri também, velho. Ah, acabou a missão. Ah, não, eu tô vivo ainda, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Calma, velho, eu também tô. Ficou, ficou sem vidas. Ficou, ficou sem vidas. Ficou pra caramba, hein. Quem tá levando o caminhão? Eu. Eu. Oi, o carro ali. Ah, não deu pra pegar ele. Tentar pegar um carro aqui pra te acompanhar. Putz, cara, tá longe pra caramba. São quase 5 quilômetros, velho. Meu negócio é um chimbicão, velho, da pega. Olha aí. Parece o caminhão do Jaime, mano. Você é louco. Que isso? Ó, mano, alguém vem me ajudar aqui. Eu tô indo, eu tô indo. Ajuda aqui, mano. Calma. Sai daí, mulher. Quem tá ali na frente? Vai logo, mano, o cara vai me matar. Eu aqui, velho. Ah, matou, mano. Já era. Calma. Nossa. Roube o caminhão ainda. Quem tá vivo aí? Tô vivo. Eu e o santo. Então vai, 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 vai. Vocês estão assistindo, hein? Sim. Eu tô na câmera de quem tá na caminhonete preta, hein? Sou eu. Caramba, caramba, caramba. Anda, cara. Bugou, velho. Bugou o caminhão. Olha isso, velho. Olha os caras ali, Sam. Cuidado. Meu Deus, que tenso. Boa. Agora já era. Cara, o caminhão bugou pra mim. Calma. Olha o excelente aqui, o corpão ali. Bora. Olha o carro aí, velho. Olha o carro. Ui, timbicão, mano. Deixa eu descer, deixa eu descer. Deixa eu descer, senão a gente vai morrer, cara. Morrei. Puxa vida. Não devia ter descido nada. Agora é só o Alan. Vai, mano. Ô, pressão, hein? Vamos ver se eu consigo acertar ele. Vai ser muito difícil, velho. Olha que nada. É que não pode ficar muito perto, assim, deles. Aí, tomara que fique pra trás. Deixa eu ver pra você, peraí. Ixi, cara, estão bem atrás de você, hein, velho. Vai, vai, atira no motorista. Não tô conseguindo o ângulo pra acertar ele. Mano, é um cara só, cara. Se desse pra descer e sentar a bala nele. Calma aí, agora na curva... Ele vai ficar aí nessa curva, entendeu? Só que não. Meu Deus, cara. Ah, mas se ele continuar aí atrás, tirando, tá de boa, velho. Ó, tá até me empurrando. Falta quantos quilômetros? Eu não consigo ver. Dois e pouquinho. Ah, vai dar tempo, sim. Sai! Ó, outro aqui. Que isso? Só tenta ficar meio longe dele, cara. Ó, acho que agora ele ficou pra trás, hein? Não. Ficou um pouco. Cara chato, cara. É só esse carro, velho. Você tem aquela... Aquela mira automática? Mas é que não dá. Ela não pega aqui como uma... Eu sei, mas você tem ou não tem? Tem. Ah, velho. Se eu fosse ser descido aí, sentar a barra nele. Só tem um só? Será? Bom, pelo menos eu tô vendo só um carro, só, cara. É um carro só. Ah, agora eu consigo pegar ele. Eu tô com uma pistola... Olha lá, acertei. Acertei de novo. Matei. Matei alguém lá dentro. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Foi passageiro, foi passageiro. Tá com o pneu furado. Matei, matei. Boa. Ah, agora matou. Pode ir embora. Boa, campeão. Aí sim, hein? Ah, agora sim, hein? Até que enfim, mano, fez alguma coisa que pressa. Nossa, velho. Vamos aí, mano. Vamos aí, mano. Isso aí. Agora é só levar lá. É, mano, acelera essa chimpica, mano. Nossa, a plaquinha voou. Ah, é só subir a estradinha que já era. Minha nossa. Cara, eu só espero que a repumpência esteja muito boa, viu, cara? É. Porque quando é pra entregar pro madrazo, a coisa é boa, mano. Cara, é bonada, hein? Tanto que quando tem aquele... Como é que é? Aquela... Aos confrontos lá, tem que entregar pra ele, né? Sim, ele é o cara. Vai, chimbica, velho. Vai, chimbica. Tá pifando o motor, velho. Tá pifando. Mentira. É, mano. Tem que descer e empurrar. Cuidado, hein? Bora. Beleza. Vira, chimbica. Nossa, o madrazo não tá aí nem a pau, não, velho. Que essa casinha aqui, velho. É, no pior das hipóteses, o Trevor, maná. Vamos ver, vamos ver. Aê, boa, campeão. Valeu. Boa. 15 JTP. Oi, o dinheiro é bom, cara. 8 mil. Bom dinheiro, bom dinheiro. Bom, galera, então é isso aí. Vamos finalizando aqui esse GTA Online. E esse, se você gostou, não se esquece aí do like favorito pra gente continuar com mais missões essas pra vocês, beleza? E mais GTA V no canal, com toda certeza, beleza? Então, fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera, falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal, tamais. Falou, galera, abraço. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!